Olá, tudo bem? Eu sou João Vitor e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história do sétimo ano. E o tema de hoje vai ser as monarquias nacionais. Nós vamos falar também sobre a guerra dos cem anos e a guerra das duas rosas. Entre os séculos IX e XV, os monarcas empreenderam lutas com o apoio da burguesia para vencer os opositores internos, que eram tanta nobreza, e os externos, que eram outras nações em formações. Nesse contexto, nós temos o interesse de algumas pessoas em conquistar um determinado território para que ela possa ter o poder daquele território em geral. E isso não respeitava os feudos que estavam formados na época. Por causa disso, muitos monarcas tiveram que rivalizar contra os senhores feudais da época. Então, monarcas começavam a contar com o apoio da burguesia, que eram pessoas que moravam em centros populacionais, em cidades que estavam sendo formadas na época. Nós tínhamos, então, uma centralização política, que estava se formando naquela época. E a burguesia e a monarquia, elas estavam aliadas com este propósito. As monarquias mais importantes nessa época foram essas quatro monarquias. França, Inglaterra, Espanha e Portugal. A monarquia da França, ela foi consolidada através do seu poder monárquico. A Inglaterra foi quando, em 1215, o rei João I assinou a Magna Carta, comprometendo-se a respeitar os nobres, a igreja e evitar os abusos da administração. A monarquia da Espanha, ela se consolidou através da Guerra da Reconquista, onde os cristãos expulsaram os árabes muçulmanos da Península Ibérica. E Portugal também estava ligada à Península Ibérica na região. Mas o conde Henrique de Borgonha recebeu o condado portugalense. E depois, em 1139, ele se tornou independência de Castelo, na Espanha. Vamos a uma atividade, então? Qual era o interesse da burguesia ao apoiar a centralização política nas mãos nacionais? A burguesia desejava a unificação da moeda, dos pesos e das medidas, dos tributos e das leis para melhorar o comércio. Como aquele centro de convivência, ele tinha um comércio comum, eles precisavam ajustar as moedas para que o comércio se tornasse mais fácil. Como principal instrumento de conquista, nós tínhamos a guerra, onde os monarcas representavam todo o seu poder para conquistar as terras alheias. E nisso, uma das principais e mais duradouras guerras que nós temos na época medieval é a Guerra dos Cem Anos. Ela foi a mais longa guerra medieval existente, que durou entre 1337 a 1453, ocorrida entre a França e a Inglaterra, que a Inglaterra estava tentando invadir a França justamente para conquistar territórios. O fator gerador foi a disputa pela região de Flandres, que era uma região de importante produção de lã na época. Como resultado disso, nós temos Joana d'Arc, que é uma importante figura na guerra da época. Ela era uma mulher que liderou o exército e se mostrou muito heróica, dizia-se, enviada por Deus. E ela ajudou muito a França na época da conquista. Durante a Guerra dos Cem Anos, ocorreu também a Peste Negra, a Peste Bulbônica e a Jaquerice, que eram revoltas camponesas. E o resultado foi a derrota dos ingleses em Formigny e, anos depois, em Castilhão. Então vamos ver mais algumas questões. A Guerra dos Cem Anos envolveu quais países? E qual era o motivo econômico que gerou a Guerra dos Cem Anos? Vou dar um tempo para vocês. Vamos ver, então? A Guerra dos Cem Anos envolveu a França e a Inglaterra. Foram as duas principais monarquias envolvidas na guerra. E o motivo econômico principal foi a disputa pela região de Flandres, que possuía significado produção de lã. Outra principal guerra que tínhamos nessa época foi a Guerra das Duas Rosas. Após o término da Guerra dos Cem Anos, a situação econômica na Inglaterra se tornou muito difícil, principalmente por causa da finalização do comércio em Conflandres. A Guerra das Duas Rosas se deu por causa de duas famílias que lutavam pela tomada do trono inglês, que foi a família Lancaster e a família York. A guerra acabou em 1485, quando Henrique Tudor assumiu o poder da Inglaterra ao se casar com o York. Henrique Tudor era um Lancaster, e quando ele casa com o York, ele termina essa rivalidade entre as famílias. Vamos a mais uma atividade. Como ficou a situação econômica da Inglaterra após a Guerra dos Cem Anos? A perda dos territórios na França e a paralisação do comércio em Conflandres enfraqueceram ainda mais a nobreza da Inglaterra. Com isso, nós vimos hoje as monarquias nacionais, como elas começaram a existir, as principais guerras envolvidas na conquista de terras para que essas monarquias fossem adquiridas, onde nós temos a Guerra dos Cem Anos, e é importante lembrar a presença de Joana Dark na época, e a Guerra das Duas Rosas, que teve o fim com o casamento entre o Lancaster e o York. Como referência, nós temos o Caderno do Futuro, de história do sétimo ano. Muito obrigado, gente.